E aí, você sabe qual é a cerca ideal para a sua propriedade? A gente sabe que existe vários tipos de cerca para a gente colocar na nossa propriedade, mas você aí sabe quais são os prós e os contras de cada cerca? Ou melhor, qual você deve escolher para colocar na sua propriedade? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês e comentar um pouquinho do lado positivo e negativo de cada uma dessas cercas que a gente está acostumado a ver nas propriedades por aí. O primeiro tipo de cerca que a gente vai falar hoje é a cerca de madeira. Quem é que não acha lindo a cerca de madeira? Às vezes tem umas branquinhas que são tão fofas e deixam qualquer propriedade linda. Mas qual é o ponto negativo que vai acabar com todo esse sonho da cerquinha branca? O ponto financeiro, gente. Falando em dinheiro, a cerca de madeira é uma das cercas mais caras que existem, que exige muita manutenção, cuidado, atenção. Por quê? Primeiro de tudo, você tem que usar um material bom, uma madeira boa. Já pensou você soltar um cavalo, um garanhão meio doido da cabeça que vai sair ali correndo, na hora que ele esbarrar nessa cerca, ela vai estourar, essa tábua rachar e alguma farpa entrar nesse cavalo? Já pensou o quanto esse barato vai sair caro? Então por isso que a cerca de madeira é sempre mais cara, porque gera muito mais manutenção e precisa de um material de qualidade. Por quê manutenção, Gabi? Porque vai ficar no tempo. Olha toda essa madeira que está aqui. Tudo isso aqui fica no tempo, gente. Fica exposto, sol, chuva. Então sempre tem que estar pintando ou passando óleo queimado, que é um material aqui, acho que está com óleo queimado, que é um material que protege a madeira, não deixa esse sol causar tanto estrago nela, mas com o tempo ela vai acabando e você vai ter que fazer essa manutenção alterando essa madeira antiga por uma madeira nova. Além do mais, você vai precisar de profissionais que saibam trabalhar com madeira e fazer essa cerca de uma forma bem segura, certinha, firmar esses falanques no chão para você não ter nenhuma consequência negativa para o seu animal. Então se a gente for pensar no contraponto da cerca de madeira, ela é maravilhosa esteticamente, é a mais bonita, mas negativamente é a mais cara. Então fica aí, vamos ver se ela vai caber no seu bolso e dentro do seu sonho. A segunda cerca é a cerca de arame farpado. Normalmente a gente não vê pessoas que trabalham com cavalo usando cerca de arame farpado. Por quê? Porque estoura toda a crina do cavalo. O cavalo vai se coçar, o cavalo vai parar por ali e aí vai enroscar a crina e vai ficar tudo estourado. Normalmente fica cheio de crina presa nesse arame. Então um dos pontos mais negativos da cerca de arame farpado é exatamente isso. Acaba com crina de cavalo e fora que o cavalo pode se machucar nesses grampos, pode normalmente se ele quiser se coçar, o peito normalmente é um dos lugares que mais ficam machucados. Então não é muito indicado para trabalhar com cavalo a cerca de arame farpado. Trouxe ela aqui mais como exemplo para vocês e para deixar esse alerte. Se você pensa em colocar a cerca de arame farpado, então vamos escolher a cerca de arame liso, que vai fazer a mesma função, só que não vai estourar a crina do seu cavalo, vai segurar ele ali da maneira que você quer e precisa, só que você ainda vai manter esteticamente o seu animal, tá? Com isso a gente já pulou para o terceiro tipo de cerca, que é a cerca de arame liso. É uma cerca que a gente usa aqui no CTE, os nossos piquetes são feitos com a cerca de arame liso. E eu acho essas cercas ótimas, porque são baratas, são de muito fácil manejo e instalação, é bem fácil de instalar, não precisa ser um super profissional para fazer, alguma pessoa que se aventure a fazer muito provavelmente vai conseguir, porque você vai precisar da cerca, do arame em si, o rolo de arame que você pode comprar, o arame liso. Daí vai depender o calibre, a grossura dele que você vai escolher. Você vai precisar de catracas, que são umas caixinhas assim, onde o arame vai passar e você vai torcer esse arame ali dentro, que é o que vai dar essa tensão e deixar o arame esticado. E os palanques para prender esse arame no chão, perdão, para prender esse arame e o palanque vai estar fincado no chão. Então é isso que você precisa para a sua cerca de arame liso, é bem simples o material, diferente da cerca de bandeira que você vai precisar de mil pregos e mil coisas, a cerca de arame liso é muito barata e muito utilizada por isso. Porém, é uma cerca que aparentemente não é perigosa, mas é uma cerca perigosa sim. Aqui a gente quase teve um acidente, o anjo da guarda dela funcionou assim de maneira maravilhosa, que foi a dona Flica, graças a Deus, na nossa égua, não aconteceu nada com ela, a gente deixou ela solta no piquete, saiu coisa de 40 minutos aqui dentro do sítio mesmo, para tirar algumas fotos e tudo mais. Falando nisso, tem vídeo aqui no canal ensinando como produzir vídeos para você divulgar o seu cavalo. A gente estava fazendo um desses materiais e quando a gente voltou a Flica estava desse jeito aí. Gente, a hora que eu vi essa cena dessa égua enroscada, eu quase tive um treco do coração, eu estava montado na égua, eu desci correndo, deixei praticamente a égua solta e fui lá ver. O Adriano teve que arrancar os cravos da ferradura para não ter que estourar a cerca e conseguiu. Ela ficou lá muito boazinha, tirou ali e deu tudo certo. Às vezes, se no impulso a gente tivesse estourado esse arame, o acidente podia ser ainda maior, que esse é o maior risco da cerca de arame liso. Pela tensão que eu contei para vocês, que ela tem por conta da catraca, que a gente aperta com a chave, tem muita tensão ali. E se o cavalo fica lá esbarrando, fica se coçando, batendo a mão, é muito perigoso que essa cerca estore. E quando esse arame estourar, ele vai ricochetear, acho que é assim que fala, em algum ponto. E muito provavelmente esse ponto pode ser o cavalo. Existem cenas e fotos horríveis disso na internet, os acidentes são realmente graves que causam no cavalo, porque é o impacto dessa força de tensão que vai cortar. Então, é muito importante você ficar atento. Duas dicas que eu dou para vocês, se vocês forem escolher a cerca de arame liso, ou vocês forem, já tiver essa cerca e queiram evitar acidente. Vocês podem colocar borracha, tipo mangueira, forrar com... forrar não, perdão. Encapar com mangueira a sua cerca de arame liso, ou colocar um fio de choque, que também é um outro tipo de cerca, tá? Porque com isso o seu animal vai criar essa... com o choque vai criar essa barreira psicológica, e com a... encapado com a mangueira vai evitar. A hora que esse arame estoure, ele não vai voltar para o animal, ele vai ficar preso ali dentro. Então, resumindo sobre a cerca de arame liso, é muito boa e muito positiva, porque ela é barata, simples de fazer, eu acho esteticamente bonita também, porém é uma cerca perigosa que exige cuidados. Aqui a gente não deixa mais nenhum animal solto, se a gente não estiver aqui, sempre ficamos de olho, porque caso algum acidente aconteça, a gente vai estar perto, ou melhor, não vai deixar acontecer. A gente não deixa eles estarem se esfregando na cerca e tudo mais, para exatamente evitar qualquer tipo de acidente desse tipo. Existe um outro tipo de cerca também, mas que é bem difícil a gente ver as pessoas usando hoje em dia, são as cercas vivas, que são cercas feitas de matos, de pinheiro, árvores, que vão prender o animal naquele espaço. O problema dessa cerca é que, visualmente, ela é bonita, só que para o cavalo ela é muito estressante. O cavalo é um animal que, naturalmente, da natureza dele, ele vive em bando, ele vive solto, por ele ser preso, ele sempre fica de olho, porque o predador pode aparecer a qualquer momento. Então, ele precisa do quê? Contato visual. O cavalo tem que ter contato visual com outros cavalos, com o ambiente que está acontecendo, para ele se sentir seguro e não ficar estressado. A partir do momento que você vai fechar esse cavalo no ambiente, que ele não consegue enxergar o que ele está vendo do outro lado, ainda que ele esteja solto, por exemplo, vai ser um piquete cercado de cerca-viva, que vai ficar bem fechadinho e ele não vai conseguir ver do outro lado, esse cavalo vai ficar estressado. Ai, Gabi, mas ele vai estar solto no piquete, ele vai poder correr, mas ele não vai estar se sentindo seguro, porque ele não vai ter certeza do que está acontecendo ali em volta dele. Então, esse é um ponto bem negativo da cerca-viva. É uma cerca bonita, mas que vai estressar seu cavalo e, além disso, vai exigir manutenção de jardinagem, porque esse mato vai crescendo, crescendo, e você vai ter que ficar podando. Então, eu acho que já caiu de uso, é muito difícil a gente ver esse uso, mas se você for soltar, então solte duas éguas que não briguem, soltem animais, pelo menos dois, que vão ficar bem entre si, para que eles não se estressem, tá? O último tipo de cerca que eu vou falar para vocês é muito polêmico, todo mundo acha que é um grande problema e divide opiniões, que é a cerca de choque, ou melhor, o fio de choque, que você pode usar como cerca ou não. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer aqui para vocês. Gente, quando a gente pensa em choque, realmente, para a gente, é uma coisa que, assim, meu Deus do céu, vai dar um choque e vai morrer, vai ter um treco do coração, e vai ser horrível. Calma, quando você compra esse material, é um tipo de choque especialmente feito para essas situações, para cercar animais. Primeiro de tudo, é um choque que vai repelir, ele nunca vai grudar esse animal, como os fios de alta tensão que você colocar a mão lá, você vai ficar grudada, o choque da cerca, ele vai expulsar você, ele vai repelir você ou o animal, tá? A intensidade desse choque é muito baixa, é um choque, assim, que ele só vai levar um susto, e é por isso que a gente chama de que vai ser uma barreira psicológica, muito mais que uma barreira física, porque o choque é um fiozinho minúsculo, eu vou pegar para mostrar para vocês. Já a cerca de madeira, por exemplo, é uma cerca gigante, ele enxerga isso e ele sabe o limite dele de pular ou não, de levar com o peito ou não. Agora, o fiozinho, gente, ele podia levar a qualquer momento, só que causa essa barreira psicológica, porque ele vai ficar com medo de invadir esse espaço, né? Dois pontos que eu quero deixar claro, o choque não vai matar o seu cavalo eletricutado, ele não vai ter problemas com isso, e é uma barreira psicológica, tá, gente? É muito útil para quem vai viajar e quer levar aquelas fitas de choque para cercar o espaço onde o seu cavalo vai ficar, ou no caso das cercas de arame liso, para esse cavalo não ficar batendo a mão, se esfregando, você coloca um fiozinho de choque ali, porque é impressionante. O primeiro choque que ele levou, ele vai respeitar e nunca mais vai querer levar outro choque. O cavalo é um bicho muito inteligente, tá? E fora que a maquininha do choque fica fazendo um barulho assim, tim, tim, tim. Então o cavalo vai saber que o negócio está ligado e vai ficar literalmente ligado em tudo isso que está acontecendo. É uma ótima alternativa e tem outro ponto bem legal da gente saber. Muito diferente do que a gente imagina, a seca de choque é muito barata, o fio de choque é muito barato. A gente instalou aqui no CTE, só que dentro das baias, eu até posso fazer um outro vídeo comentando sobre esse assunto aqui com vocês. e a gente gastou, não chegamos a gastar R$200,00 com toda a instalação, com tudo que precisa, o equipamento, o fio, tudo, não chegou a R$200,00, tá? E na nossa conta de energia, aumentou R$10,00 no mês de consumo de energia. E fica ligado a noite toda, o tempo todo fica ligado. Então, muito tranquilo, tá? Peraí que eu vou pegar o fio de choque para vocês verem. Voltei. Esse aqui é o fio de choque. A gente compra esse rolo todo aqui. Sei lá quantos metros que dá, tipo, quilômetros. É marcado por quilômetros de fio. Então, você compra esse fiozinho aqui, e aí coloca onde você quiser, vai conectando um fio no outro, se você tiver que fazer emendas e tudo mais. Muito tranquilo. O fio de choque pode ser realmente esse fio, ou existe a fita de choque. A fita, diferente do fio, acho que é mais legal ainda para quando você for viajar, for para a prova e tudo mais, por ela ser mais fácil de ser manuseada, tá? E também por ser um pouquinho mais larga, às vezes o cavalo vai enxergar melhor ali, na primeira instância ele já não vai levar um choque. Uma curiosidade para vocês saberem, existem muitas fazendas que trabalham com, tipo, sei lá, mil cabeças de gado, e fazem essa manutenção de passo, mudando os animais de passo durante períodos. Eles colocam esse choque como cerca, você pode colocar uma barrinha de ferro e tudo mais, são materiais específicos, você coloca essa barrinha fincada ali no chão e fica lá durante um tempo. Aí daqui, sei lá, um mês, esse passo precisa estar saturado, a gente precisa renovar o passo, então vai com o trator, o trator vai puxando essa fita e levando para outro lugar, estica lá e pronto, você já tem um pasto novo, então é ótimo para espaços grandes, assim, que não vai valer a pena você cercar ele todinho de tábua e também te ajuda a reaproveitar ainda mais o ambiente. Então, quebrando paradigmas, a seca de choque é uma seca muito boa para ser utilizada. Então, resumindo, se for para pensar em custo-benefício, gastar pouco, mas deixar o seu ambiente bem bonito, vamos colocar a seca de arame liso que vai resolver o seu problema. Agora não, eu quero gastar pouco, eu vou viajar, preciso de uma seca, usa o choque que vai te ajudar muito, ou até mesmo na sua propriedade. Quero economizar, seca de choque. Mas vem cá, eu tenho uma graninha sobrando, que era deixar o meu espaço, meu aras maravilhoso. Coloca uma seca de madeira que vai ficar um arraso. E nunca, mas nunca, deixe o seu cavalo com uma crina maravilhosa, soltando um piquete de arame farpado, que o resultado, você não vai gastar nem um pouquinho. E aí, vocês já escolheram qual seca vocês vão colocar na propriedade de vocês? Comenta aqui embaixo, que eu estou querendo saber. que eu estou querendo saber. O papo tá ótimo, mas eu ainda tenho que tratar da tropa toda E você tem que se inscrever aqui no canal Porque tem 20 dias de vídeo todo dia Então se inscreve pra você não perder nadinha, né? Você não vai querer ficar de fora dessa Um beijo!